Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão Que nós na onda da maconha lá na onda da loló Que nós na onda da maconha lá na onda da loló Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão Que nós na onda da maconha lá na onda da loló Que nós na onda da maconha lá na onda da loló O DJ tá forte, o DJ tá forte Cagou que camuflada com o pentão de robocop Cagou que camuflada com o pentão de robocop Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão Que o Nugo no parquim, manda ela ver o poteiro então Que o Nugo no parquim, manda ela ver o poteiro então Que o Nugo no parquim, manda ela ver o poteiro então Se o Paulinho, o único moleque é poladão Que nós na onda da maconha lá na onda da loló E nós na onda da maconha lá na onda da loló E nós na onda da maconha lá na onda da loló E nós na onda da maconha lá na onda da loló Esse é o Paulinho o único moleque é poladão Que é poladão E nós na onda da maconha lá na onda tá loló O DJ O panchadão mais modalado do Piauí E está aqui O panchadão do Império do Som Se o Paulinho único moleque é por lá tam Corru no parquinho, manda ela vira o puter então Corru no parquinho, manda ela vira o puter então Corru no parquinho, manda ela vira o puter então Se o Paulinho único moleque é por lá tam E nós na onda da maconha lá na onda tá loló E nós na onda da maconha lá na onda tá loló E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Esse é o Paulinho, o único moleque é bolatão E nós na onda da maconha, lá na onda da maconha, lá na onda da maconha